Olha o nosso domingo galera, olha o nosso domingo, não tem como começar melhor Porque o domingo é o primeiro dia da semana, você sabia que é uma luz? Não Então, nada melhor do que eu e você, nós dois começarmos o domingo na lavanderia Fazendo o que mais amamos Exatamente, você acertou porque tem muita roupa para lavar Eu estava sem sabão e pó, olha o que eu vou comprando Aí ó, ó Aí a gente não poderia tomar um cafezinho primeiro? Poderia amor, só que enquanto eu faço café, a gente toma a máquina e já vai lavando, entendeu? E meu Deus, e você viu ontem o que aconteceu? Galera, essa bendita mangueira fica saindo Saiu a mangueira E a Bela não para que ela lava Fala O ralinho estava fechado, fui água do lado da cozinha, foi tudo Aí eu já aproveitei, já lavei tudo E olha, eu vou te contar Isso era nove horas da noite Música Obrigado.